Olá, criança do quinto ano, tudo bem com vocês? Professora Tati aqui para mais uma aula de geografia, né? Hoje nós iremos iniciar aí o livro, volume 3, tá? Então, pegue o seu livro e vamos para mais uma aula de geografia e hoje com o tema que nós iremos retratar sobre o crescimento das cidades, né? Vocês, no tema anterior, lá no volume 2 do seu livro, você estudou sobre a questão da poluição, sobre o aquecimento global, sobre o processo também de urbanização, né? Tudo isso vocês aprenderam no volume 2. Agora, nesse volume 3, vocês irão aprender sobre como que as cidades foram crescendo, né? Como que as cidades foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, né? Então, fique ligadinho aí do início do vídeo ao final do vídeo para que você possa entender como que as cidades foram crescendo, né? E aí a gente tem que entender que, né? Se a gente for observar bem mesmo, galera, né? Através de uma revista ou de fotos mesmo, né? Um filme que você assiste aí na sua casa, né? Um filme mais antigo, você vai começar o quê? Nós podemos, na verdade, né? Observar o quê? Que as coisas, elas estão sendo muito diferentes ao longo do tempo, né? Antigamente, era muito diferente dos dias de hoje, né? Até mesmo em imóveis, ou até mesmo em carro, até mesmo em roupa, né? Até mesmo as pessoas, elas vão sendo modificadas, né? Basta você, um exemplo, fazer uma visita a um museu. Se você for fazer uma visita a um museu, né? Isso também vai nos ajudar a descobrir, né? Aí, essas diferenças, né? Da antiguidade e ao passar do tempo, como que foi sendo modificada, né? Isso vai nos ajudar. Então, que você... Agora não, que nós estamos num momento de pandemia, mas eu creio que vocês já foram em algum museu, né? E você começou ali a observar aqueles objetos encontrados aí há muitos anos atrás, né? De várias outras épocas aí, anteriores. Então, eu creio que você já foi visitar, mas se você não foi, quando você tiver a oportunidade de estarem indo aí, né? Vocês vão poder observar essas coisas, como foi modificando, né? E assim foi com as cidades, gente, né? As cidades, na verdade, elas existem desde a pré-história, né? E vem sofrendo transformações aí em razão do quê? Da necessidade do homem, não é mesmo? O homem teve necessidade de tal coisa, teve que ser modificado. Aqui no Brasil, vamos falar do nosso país, né? Desde a época da colonização do nosso Brasil, quando aí houve a coroação de D. Pedro I, né? Que quando deu início às indústrias aqui, isso foi no século XIX. Então, quando deu início às indústrias no Brasil, né? No século XIX, foram surgindo as primeiras indústrias também. E aí, as facilidades trouxeram para a vida do homem, né? Um aceleramento aí, né? Também um crescimento das cidades. Onde havia indústrias, a população era maior, tá? E aí, então, pois a gente pode ver o quê? Que era uma forma das pessoas procurarem emprego, né? Então, esse é o motivo, né? Onde havia indústria, havia população. Então, aí também vai tendo a necessidade de ir formando cidades, né? A população está chegando, então vai ampliando mais. Vocês estudaram sobre cidade planejada e cidade espontânea. Você sabe a diferença de um e do outro. Um outro motivo que a gente pode citar, né? Que influenciou aí nesse crescimento da cidade, foram as plantações aí de café, né? Nas fazendas, também havia grandes concentrações de pessoas para cuidar ali daquelas lavouras e até mesmo fazer a colheita, né? A colheita, né? E a colheita, desculpa. Os imigrantes, né? Que foram pessoas de outros países que vieram para cá, para o Brasil, eles foram os grandes responsáveis, gente, por esse trabalho, né? Eles ofereceram um monte de obra aí mais barata para os senhores, né? Feudais, né? Os senhores do café. E aí, hoje em dia, né? É muito diferente. A modernidade, ela deixou, assim, a nossa vida muito mais agitada e as cidades mais ainda completas, né? Então, só para você entender aí até aqui o que a professora Tati falou, tá? As cidades, elas foram sendo surgidas, foi tendo um desenvolvimento, um crescimento com a chegada desses imigrantes, com a instalação das indústrias, tá? Então, eu preparei aqui uns slides, vamos lá, tá? Tia Tati só deu uma introdução, tá bom? Mas vamos lá. Olha aí, o crescimento da cidade. Abra seu livro aí que você vai, já vê isso daí, ó, tá? Conforme você já estudou sobre as cidades no Brasil, né? Vocês estudaram várias. Eu peguei várias cidades e fui dizendo para vocês, olha, essa daqui é uma cidade planejada, essa daqui é uma cidade espontânea, a gente citou a cidade de São Paulo, como eu falei agora há pouco sobre o café, a cidade de São Paulo foi desenvolvida, foi crescendo a partir do momento, né? Lá do século XIX, onde as indústrias foram sendo instaladas, onde também os imigrantes foram chegando para trabalhar nas lavouras de café, tá? Então, cada cidade tem diferentes origens e cada uma delas desenvolve suas próprias atividades, né? Seu próprio potencial econômico, tá? Então, também elas apresentam problemas ambientais, como vocês aprenderam na aula anterior, tá? Só para vocês entenderem. Aí aqui, só para falar, ó, conforme as cidades vão sendo expandidas, gente, né? Conforme as cidades vão sendo expandidas, a urbanização vai aumentando, os problemas ambientais também vão aumentando, tá? Ainda mais se não houver um planejamento, tá? Um planejamento urbano. Aí a possibilidade de ter problemas ambientais é muito maior. Então, por isso que é muito bom ter uma cidade planejada, para que não há tantos problemas ambientais, tá? Mas aí, conforme foi passando o tempo, houve essa expansão, né? E houve também uma conexão entre as cidades. O que quer dizer, professor, essa conexão entre as cidades, né? Aqui, ó, as indústrias modernas. Eu vou no segundo parágrafo aí para você ver, ó. As indústrias modernas que produzem aço, carro, aparelhos eletrodomésticos, como litificador, televisão, telefone, por exemplo, outras a partir da década de 1920 e 1930, foram elas que impulsionaram o crescimento das cidades brasileiras. Entretanto, do mesmo modo que a urbanização, a difusão das indústrias pelo território nacional, não se deu, a industrialização foi mais rápida. Pelo contrário, em algumas regiões, a industrialização foi mais rápida do que outras. O que eu quero dizer para vocês aqui? Tem cidade que depende muito da outra. A cidade de São Paulo, por exemplo. A cidade de São Paulo, gente, ela é uma cidade industrializada, né? Onde oferece muito emprego, tá? Muita oferta de emprego, não só nas indústrias, mas também, eu estou falando, tem um potencial econômico muito grande. Aí, as cidades vizinhas que, às vezes, não têm um potencial econômico tão grande assim, não tem tantos oferecimentos de emprego, acaba dependendo da cidade de São Paulo. Tanto na área da economia, né? Quanto também na área, a gente pode falar da saúde, na área da educação. Então, quantos não saem do interior de São Paulo e vêm para a cidade de São Paulo, mesmo capital, para estudar, né? Nas grandes universidades. Quantas pessoas saem da cidade do interior, né? Porque não tem tantos recursos na área da saúde e vêm se tratar da sua saúde aqui em São Paulo, porque tem um potencial maior no meio tecnológico, entendeu? Só para você entender que essa expansão das cidades, né? Também há uma conexão entre as cidades, tá bom? Vamos lá, que eu vou passar para o outro slide. Espera aí, gente. Aqui. Metrópolis. A gente, você tem que entender o que é metrópolis. Gente, o que é metrópolis, né? Metrópolis é uma cidade principal, igual a Tia Tati falou agora, ó. Metrópole é uma cidade principal de um país, tá? De um estado ou até mesmo de uma região. Cidade muito grande, como no exemplo aí que coloquei, Tóquio, né? Que fica lá no Japão. Ele é uma das maiores metrópoles do mundo, tá? Então, cidade grande e de importância no cenário nacional. Aí, eu citei São Paulo também. É uma metrópole brasileira, onde essa metrópole, né? Essa cidade metropolitana, ela vai trazer, Ela vai oferecer meios, né? Para satisfazer a população, tanto da sua cidade, quanto de outras cidades também. Por isso que falou da conexão ali atrás, tá bom? Então, as metrópoles, portanto, elas são cidades... Grifa aí de caneta marca texto, tá bom? No seu livrinho, ó. As metrópoles, portanto, são cidades que concentram alta densidade demográfica E funcionam como polos de atração e influência econômica, social e cultural, né? Muitos que vêm para a cidade de São Paulo, eles querem conhecer, né? Os fatos históricos que têm, os registros históricos que têm, né? Que é a cultura, eles querem conhecer a cultura que está ali. Porque, gente, quando os imigrantes chegaram, eles vieram principalmente para a nossa cidade, Para a capital aqui. Então, aqui é um marco de uma linda história, né? Onde todos que moram no interior, um exemplo eu falo, Porque quando a minha família mesmo vem para cá, para São Paulo, Eles querem visitar museus, eles querem visitar os parques, bibliotecas, Coisa que lá no interior não tem, né? Olha, me leva lá no monumento, lá no parque do Ibirapuera, Tem até uma pessoa que falou assim, Me leva naquele monumento lá, que fica lá perto do Ibirapuera, né? Onde que tem dos bandeirantes, né? Tem dos indígenas. É isso que chama a atenção deles, é algo atrativo. Aí fala da influência econômica, eu menciono de novo para vocês, O que quer dizer essa influência econômica? Oferta de emprego, onde muitos saem lá do interior, Vêm para cá, abram a sua loja aqui em São Paulo, Porque aqui vai render mais, porque a população é maior, Então vai consumir maior. A sua chance de ganhar dinheiro é maior, tá entendendo? Aí a gente dá esses exemplos, tá? Geralmente as pessoas aí buscam por opções de lazer, Entretenimento, como cinema, teatro, parque, né? Sede de empresas, principalmente oportunidade de trabalho, tá? No meu caso, professora Tati, saí do interior de São Paulo, Vim para a cidade aqui metropolitana, que é São Paulo, Em busca de uma oferta de emprego, Porque lá na minha cidade, né? As vagas eram poucas para o número de pessoas que estavam disputando por aquela vaga, Então a minha chance maior era aqui, tá? Então por isso que eu vim em São Paulo e vim trabalhar aqui, tá bom? Então, só para você entender o que é metrópolis, tá bom? Vamos lá. Conurbação. Aqui nessa página, ela está dizendo o que é conurbação, tá? Observe bem esse mapa aí da região metropolitana de São Paulo, tá? E aí, também chamada Grande São Paulo, Formada por uma rede de mais de 39 cidades, né? Então, a nossa cidade de São Paulo é uma cidade metropolitana, E ela, né, ela, o nosso governo fica aqui na sede de São Paulo, Na capital de São Paulo, Mas abastece as outras 39 cidades do estado de São Paulo, tá? Aí, ó, comparando, né, você vai ver tudo bonitinho aí, O encontro de duas cidades, um exemplo, Aí no segundo parágrafo, ó, grifa aí, ó, O encontro entre duas ou mais áreas urbanas, Duas cidades ou mais cidades, tá? Conforme você vê nas imagens, de São Paulo, Caracteriza o processo de conurbação. O que acontece quando podemos transitar entre duas cidades, Sem perceber nenhum espaço rural ou vazio de estruturas urbanas, Como bairros, residências, portanto, pontos de ônibus e empresas? O que é conurbação? É a junção de duas ou mais cidades, Cidades que geograficamente se encontram em decorrência do crescimento urbano. Nós podemos falar a cidade de Embuguaçu com São Paulo, Que é a nossa metrópole, Juntando as duas ali, porque estão muito próximas uma da outra, né? Ou Jundiaí, ou São Bernardo do Campo, Que está muito próximo, ligado aqui, A nossa capital metropolitana, né? São Paulo. Então, é a junção de São Paulo com São Bernardo do Campo, Ou São Paulo com Embuguaçu, Ou São Paulo com Jundiaí. São duas cidades juntas, tá? Que uma depende da outra ali, tudo bem? Vamos lá. Atualmente, pouco mais da metade da população mundial vive em cidades, tá? Isso é. Por que vive em cidade? Porque é nas cidades que se concentra um número maior aí de emprego, né? Então, as pessoas, elas tiveram que sair da zona rural, Migrarem para a zona urbana em busca de oportunidade de emprego, né? Então, para ter uma facilidade maior. O Brasil apresenta, portanto, Uma média de urbanização maior que a de urbanização do planeta como um todo. Mas essa diferença está cada vez menor, Visto que no mundo inteiro os países passam por processos de urbanização, Exceto quando já atingiram um nível muito alto, tá? Então, houve-se muitas mudanças aí demográficas, né? E um crescimento populacional, mais de 2,5 bilhões de pessoas estarão vivendo em áreas urbanas, tá? Então, você entenda aí que o crescimento populacional cada vez está aumentando mais. E agora, galerinha, é com vocês, né? Espero que vocês tenham entendido tudo isso que a Tia Tati falou, né? O crescimento das cidades. Quais são os fatores que fizeram com que houvesse um crescimento das cidades? Eu falei dois fatores, né? Foi logo quando começou a ser instaladas as indústrias E logo quando os imigrantes também começaram a chegar aqui e trabalhar, desenvolver aí a atividade cafeira, tá bom? Então, um beijinho no coração de cada um de vocês. Realize as atividades aí do livro, que se encontra na página 3, 4, 5, 9, 10 e 11. Muito capricho e a correção será na aula do Zoom. Tchau, chuchuzinhos. Ficam com Deus, tá? Tchau, chuchuzinhos. Tchau, chuchuzinhos. Tchau, chuchuzinhos. Tchau, chuchuzinhos.